A CIDADE NO BRASIL Sim. E é daqui que escorre o leite, depois vai para aqui. Agora, por este tempo, estás a chegar. Pronto, é super quentinho. Ficas descansada. Pedro, podes tomar agora a conta da Clara? Estou bem a me sentar. Também eu. Ah, café. Ah, café. Olha... Ves aí, esse petal... petal... petalecito. E vai crescendo, crescendo. Parece uma flor. Exótica, assim... Tchau, 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 tchau.